Fala galera, tudo bem? Sou Gustavo Provest, sou o Endorse Liverpool e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse bag de baqueta aqui. Esse é o bag premium da Liverpool, bag de excelente qualidade, muito resistente, material ótimo. É um bag que comporta entre 15 e 20 pares de baqueta tranquilamente. E ele tem mais dois bolsos na parte inferior, que é esse aqui, é aberto, e eu tenho mais um bolso fechado também. As vezes para guardar chavinhas, feltros, as presilhas de chimbal, elas vão ficar seguras aqui, sem perigo de perder. O bag vem com esses dois ganchos aqui, que são para fixação no surdo. Então ele comporta de surdos de 14 a 18 polegadas tranquilamente. Ele tem um ajuste deslizante aqui, então de acordo com o tamanho do teu surdo, da forma que você quiser fixá-lo, ele se ajusta muito bem. Agora falando um pouquinho da parte externa, a parte externa tem mais um bolso também fechado, com velcro. Ele vem com uma alça superior para carregar na mão e uma alça lateral para ombro, também uma alça com ajuste para você carregar estilo mochila. Então esse aqui é o bag premium da Liverpool, você encontra ele nas melhores lojas do Brasil.